Hoje nós vamos falar para vocês alguns erros que muita gente comete, inclusive pessoas que têm o inglês mais avançado e que podem estar falando de forma errada com as suas crianças. Hello, guys! A gente veio aqui trazer umas dicas essenciais para você que fala inglês e talvez você está cometendo alguns erros e não sabe por conta da cultura brasileira. A gente vê muito desses erros, inclusive aqui na internet. E se você não conhece, nós somos do Bebelingo e aqui no nosso canal a gente compartilha a rotina bilingue da Jojo, a nossa filha de 3 anos que já fala inglês mesmo morando aqui no Brasil. Então se você gosta desse tema, quer aprender com a gente, quer saber mais sobre isso, se inscreve aqui no canal. E para começar, eu quero começar com o que eu acho que é o pior de todos, que a gente erra muito, que eu errei e que eu vejo muita gente errando. Inclusive eu já vi pessoas ensinando inglês, professores de inglês falando isso e é o vamos brincar? Como é que você fala para a criança quando você quer convidar ela para brincar? A maioria das pessoas traduz para o let's play? Pois é. O let's é muito danadinho no português. Por quê? Porque a gente aprendeu a falar vamos. E aí a gente usa essa pergunta para convidar. A gente, na verdade, tem a cultura de perguntar para convidar alguém para brincar. E aí, vamos brincar? Vamos comer sorvete? Vamos andar de bicicleta? E aí, quando está aprendendo inglês, você aprende que vamos é o let's. E aí acontece que você começa a traduzir. E aí você começa a usar o let's, então, para fazer pergunta. Mas presta atenção. O let's não é usado para fazer pergunta. O let's é sempre uma afirmação. Os americanos, os nativos, eles usam o let's em frases afirmativas para convidar. Só que é enfatizando, entendeu? De forma afirmativa. Vamos dizer, vamos brincar de bicicleta. Let's ride a bike. Então, você afirma, let's ride a bike. Ou, você vai dizer, let's eat something. Está vendo? Você está afirmando. Só que tem uma solução. Não pode fazer pergunta. Mas o que você pode fazer é fazer uma pergunta que condiz mais ou menos aquilo que o brasileiro está afim de falar. Que é, por exemplo, o do you wanna? Que é o do you want to? E aí você põe o verbo que você quer. Do you wanna play? Do you wanna dance? Do you wanna study? Do you wanna have some ice cream? Está vendo? E aí não precisa usar o let's. Deixa o let's só para afirmar. Mas é difícil. Eu mesmo tive muita dificuldade no Canadá para tentar não utilizar o let's e de vez em quando me pego falando porque a cultura brasileira é tão forte que acaba atrapalhando a gente, ok? Então, não precisa ter vergonha se você fala isso. É super comum aqui no Brasil. Você falar, as pessoas falarem, assim como eu disse. É, quem... Até pessoas fluentes falam. Então, não sinta vergonha. Eu até hoje tenho que me policiar, né? É, com as crianças você usa assim, ó. Let's study. Joga uma afirmação. Let's play outside. Tá vendo? Então, let's play. Afirma. Let's go for the next lesson. Yeah, let's go. Ah, você tinha perguntado? Eu fiz, é. Eu fiz na brincadeira. Ah, eu... Erros de gravação. Eu achei que você tinha falado certo. Nem prestei atenção. So, let's go. Outra coisa que eu também errei, mas isso faz tempo, mas eu acho que é legal falar porque eu também vejo hoje em dia na internet as pessoas falando, hello, peoples. Peoples no plural? Se referindo a pessoas. O detalhe é, existe a palavra peoples. Sabia disso? Sim. Existe. Existe, mas é povos. São culturas, são povos, tá vendo? Mas pessoas é people. People já tá no plural. Aí você precisa saber que o singular, se people é plural, qual é o singular? É person. Então, você pode falar, one person, two people. People, também existe persons, são pessoas. Então, você pode falar, one person, two persons, three persons, ou simplesmente people, quando for o plural. E não use o peoples, só quando você realmente quiser falar sobre povos, que é difícil. Mais um que é bem parecido com o peoples é o plural de fish. Eu também cometi esse erro e aprendi errando, que eu fui brincar com a Jojo. Não, acho que não foi com a Jojo, foi na escola, a gente trabalhava na escola. E eu fui brincar ali com as crianças, quando eu estava na recepção de pescaria, e eu falei fishes. É, aí tem um detalhe. One fish, two fish, three fish, four fish. É sempre fish no plural. Mas tem uma pegadinha difícil pra brasileiro saber. Pra mim foi difícil. Foi difícil. Porque eu ouvi uma música dos Super Simple Songs, né? Exato. Falando, one little fish, na, 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 na. Não one, é two little fishes. Isso, vocês entenderam. Fishes. Aí, uau, fishes. Por quê? Porque peixe é fish. Peixinho é fishy. Com Y no final, a gente vai deixar aqui, né? No caption. Fishy. E aí o plural de peixinhos, né? O plural de peixinho é peixinhos. Fishes. Então, tem, na verdade, o plural de peixinhos, mas não tem o plural de peixes. Vou deixar na descrição essa música que eu tô falando pra vocês, que foi a música que me deu um nó na cabeça. E ainda bem que eu perguntei pro Rafa e daí eu consegui entender. Vou deixar também na descrição. Mais uma que eu também aprendi errando, que eu fazia com a Jojo. Vocês estão percebendo, né? Que eu fiz muita coisa errada e ainda continuo fazendo. Não acho feio errar, não tem problema nenhum em errar. Em português a gente erra um monte também, mas é legal a gente aprender pra melhorar. E era perguntar pra Jojo do nada, assim. A gente tava brincando e eu queria perguntar, tá tudo bem? E aí, oi, tudo bem? E eu falava, are you ok? É, o are you ok normalmente tá associado se a pessoa tá passando mal, tá acontecendo uma situação em que ela não tá legal. Aí você pode, are you ok? Você vai desmaiar? Alguma coisa desse tipo. Então, se você quer perguntar se a criança tá ok, você vai realmente dizer, ei. Por exemplo, a Jojo caiu, aí eu levei aquele susto e eu chego e pergunto pra ela, are you ok? Exato. Dessa maneira é correta de utilizar. Com essa cara, assim, então você usa quando você vai usar essa cara, are you ok? Não, are you ok? Não, desse jeito não. Desse jeito é, how are you? Como é que tá? Você vai perguntar o tradicional, que já conhece. Are you happy? Are you sad? E a outra que tem algo muito semelhante aí junto com essa de are you ok? Que poderia ser uma resposta. Normalmente acontecia comigo quando eu tava brincando com a Jojo de médico, eu era o paciente. E eu tava lá deitada e eu falava pra ela, oh, I'm bad. I'm bad. Soa mais parecido assim, eu sou uma pessoa do mal. Eu sou má. Eu não queria dizer isso. É. Eu queria dizer, assim como no português eu digo, eu estou mal. É. Apesar de que no sentido eles vão entender quando você fala, principalmente porque tem muita linguagem corporal. Você não tá se sentindo bem, dá pra ver, né? Mas, mas, se quiser lapidar melhor o seu inglês, pode dizer assim, I'm not feeling very well. I'm feeling bad. Não, I am bad. Ou ser específico naquilo que você tá sentindo, né? Ah, não, eu tô com dor de cabeça. I feel sick. Tô doente. Ou sick também pode significar enjoado. Você vai pro, se sick, o que que é? Você tem enjôo do mar. Então, você se sente enjoado. So, I feel sick. É bem específico daí. E se você achou isso difícil, você não tá pensando em português. Porque em português, a gente também erra. E eu vou mostrar exatamente isso pra você. Quando a gente fala, não tem problema nenhum. Mas, quando a gente vai escrever, olha quanta gente que erra isso. Querendo dizer que ela não tá bem, ela escreve, eu estou mal. E ela vai lá e escreve, eu estou mal. Quando, na verdade, ela deveria escrever, eu estou mal, com L. Se a pessoa escrever isso, você vai entender. Você já deve ter lido por aí. Tem muita gente que erra. Não tem problema nenhum. Então, tá tudo certo. Não é pra ir errar. Errando e aprendendo. Assim, a gente... Mas não persista no erro. Depois que você aprendeu aqui com a gente, você pode começar a falar certinho agora. Mais uma que eu aprendi com o mestre. Hum, não é tão assim. É bem simples. Take a shower and take a bath. Muito bem. Shower é chuveiro. Bath é banheira. Nos Estados Unidos, países europeus, normalmente tem uma banheira pra tomar banho. E as crianças adoram tomar banho de banheira. Então, é muito normal falar take a bath. Muito comum falar take a bath. Mas, aqui no Brasil, a gente toma mais banho de chuveiro. Então, pra gente, seria mais normal falar take a shower. Porque é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um take a shower. Ou você pode falar também go shower. É muito comum. I'll go shower now. É uma maneira bem simples de falar que vai tomar banho. Então, aqui no Brasil, se você vai dar banho no seu pequenininho, presta atenção. Você vai dar banho de chuveiro ou se você vai dar banho de banheira. Se for um bebê, você vai dar banho de banheira. Take a bath. E se for banho de chuveiro, go shower. O Rafa disse que não é pra chamar ele de mestre, mas ele é um cara iluminado. Ele aqui, ó. Tá entrando uma luz aqui. Enquanto a gente tá filmando, tá entrando uma luz. Em algum lugar. Em algum lugar. Outra coisa que causa bastante confusão é o music e song. E aí, Rafa, qual que é a diferença? Foi difícil até eu entender, tá? Pros brasileiros, eles têm a mania de dizer, assim, que ele gosta dessa música. Ah, eu gosto dessa música. Só que, no inglês, não é música. Música é o estilo, normalmente. Você gosta, é da canção, em inglês. E canção é song. Então, você vai dizer, I like this song. Quer dizer, eu gosto dessa canção. Eu gosto dessa música. Ah, eu posso dizer, I like this kind of music. Ou, I like music. Você pode dizer que você gosta de música. Tá vendo? Ó, eu gosto de música. I like music. Ah, eu gosto desse tipo de música. I like this kind of music. Tá vendo? Agora, se você gosta dessa música, que é canção, você vai dizer, I like this song. So, what is your favorite song? E pra encerrar a sessão de erros que eu já cometi, que muita gente aí já cometeu, conta aqui nos comentários, se algum desses você já cometeu aí. Não me deixa sozinha, por favor. Rafa, would you like some coffee? Oh, coffee. Perfeito. Esse é muito. Os brasileiros, são, nossa, quase 20 anos lecionando pra brasileiros. Então, é sempre assim. Tem lugar que não era pra colocar o i. Aí, eles falam have, né? Eu digo, não, é have, facebook, internet, ok? Aí, daqui a pouco, vem o coffee, que é pra tomar café, e eles falam cough. Aí, eu, não, esse vai, ui, gente. Coffee é assim mesmo, coffee. Cough é tossir. Coffee é café. E, também, vocês já devem ter visto café, né? Não tem o hard rock café? Lembra o café? Ah, poxa, mas esse fala café ou coffee? O que é isso, afinal de contas? Esse é a cafeteria, na verdade, é o bar. Na verdade, nem é uma cafeteria, é o bar, ok? É um pubzinho, vamos chamar assim, é um café. Café é um jeito mais pop de chamar um coffee place. É tipo a palavra gourmet. É, essas coisinhas. Exato. Então, café tem uma palavra importada. Provavelmente é francesa, ok? É importada dentro do inglês. Então, esse é café. So, you have, you cough, you drink coffee, you know? And when we finish this lesson, we're gonna go to a café. Então, esses foram muitos dos erros que eu cometi, que muita gente comete. Mais uma vez, reforçando. Não tem problema se você falou errado, não precisa ter vergonha. Vamos aprendendo e melhorando, né, rapaz? E esse é o nosso intuito aqui para o canal, é trazer mais conhecimentos, mais coisas que nativos costumam falar, que a gente, às vezes, acaba ou interpretando errado, ou até mesmo falando errado. E você, você comete muitos erros? Você já se pegou cometendo e falando, aprendeu a falar alguma coisa e continuou falando errado, ou está difícil para mudar? Deixa aqui nos comentários. De repente, isso vai valer para o nosso próximo vídeo, não é verdade? E olha, se você voltar esse vídeo para analisar, você vai ver um monte de erro nosso aqui, ó, em português. Ah, meu Deus. E aí? Nem fala o meu português, Deus o livre. Gente, curtiu o vídeo? Deixa um like, inscreve no canal, and... See you next video. Bye, bye. Bye.